Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a carga tributária brasileira chega a 35%. A legislação do setor também é confusa e acaba facilitando a sonegação de impostos, ruim para o ambiente de negócios e para os investimentos públicos. Por isso, a necessidade de uma reforma tributária é consenso, mas não tem conseguido avançar por falta de acordo no Congresso. Agora, a comissão especial que trata do tema na Câmara pode retomar o debate. Esse é o assunto da minha conversa com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, relator da Comissão Especial da Reforma Tributária. Deputados, eu começo perguntando ao deputado Raul, o senhor está propondo a extinção de nove tributos, substituição de nove tributos. Já conta com a aprovação do governo federal, do governo estaduais? Esse é um trabalho artesanal que temos que construir. E essa é a casa do povo, o Parlamento Brasileiro, onde você vai fazer o entendimento entre os envolvidos. Quais são os agentes envolvidos em uma reforma tributária? Primeiro, o povo, a população, que é quem paga. A empresa não paga atributo, a não ser do imposto de renda do lucro. Então, o segundo agente são os empresários. O outro agente, no mesmo plano, são os trabalhadores, do outro lado. O governo federal, estadual e municipal. Então, você tem estes agentes envolvidos no processo de reforma do sistema tributário. Uma reforma e um sistema tributário tem a ver com você. Quanto que você paga e quem paga e onde paga. Então, o Brasil hoje tem uma carga tributária. Já teve 35%, hoje é um pouquinho menor, em função da crise econômica. É a 24ª maior arrecadação do mundo. Quer dizer que tem 23 países que arrecadam, tem carga tributária maior que o Brasil. E a briga no Brasil é a qualidade do gasto. Mas aqui nós não estamos falando em gasto, nós não estamos falando em impacto federativo. Nós estamos falando em reforma de um sistema tributário caótico, anarco, que destruiu a economia brasileira, tirou o emprego de milhões de pessoas, destruiu o parque industrial brasileiro por falta de competitividade internacional e nacional, porque uns tem tudo e outros não tem nada, de benefícios, de guerra fiscal, de creditício e etc. E tributa quase o dobro dos mais pobres do que os mais ricos. Então, o diagnóstico é isso. Ele é anarco, caótico. O sistema tributário tem todos os defeitos possíveis e imagináveis perante o mundo. Então, olhando para o mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, a China, e vemos que tem modelos tributários diferentes. Então, nós queremos ter um modelo compatível com o modelo europeu e um olho na China. Vicente, eu estava lendo um trabalho do Senado e o Bruno Quick, do Sebrae, falou Rauri, eu estive na China há 10 anos atrás e o vice-ministro de Finanças falou a China só deslanchou quando acabou com os tributos entre as províncias. Eu falei, é o problema do Brasil. Essa tributação entre as províncias, que são os estados, é um dos fatores maiores que prejudica o sistema tributário brasileiro. No caso do Brasil, seria o ICMS. E o ISS. 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 Que no mundo todo são cobrados nacionalmente. Então, daí que nós começamos a fazer a avaliação. O diagnóstico é terrível, né? O nosso paciente sistema tributário, dá para ter remendo? Não dá. Precisa de uma reestruturação. Onde essa primeira etapa que eu e o Vicente Cândido e a comissão especial presidida do Rio do Rocha estamos trabalhando, é uma arquitetura dela no texto constitucional. Primeira parte, a Constituição. Quais são os tributos que vão vigir após a aprovação do nosso texto? Hoje, todo mundo sabe que na base propriedade tem IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e TBI. E um grande desfortuna que nunca funcionou e nunca foi regulamentado desde sempre. Nunca foi regulamentado. Na base renda, tem imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Na base de consumo, você tem seis, sete grandes tributos, que é o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI, Pisco Fins Federal, salário e educação que está na folha, que é de base de consumo também, é um tributo grande. E o IOF, que atinge o empréstimo bancário. E aí você tem a contribuição social empregado e empregador e um imposto regulatório, que não importa nesse momento, que é importação e exportação. O desenho rápido. Depois tem mais 50 imposições que são infraconstitucionais, cobrança, adicional de tarifa aeroportuária e outras coisas. Mas nós estamos falando do texto constitucional, que é isso que está aqui. Então, a nossa proposta é enxugar isso. Os impostos de propriedade, nós devemos reforçá-lo, torná-lo mais justo, mais forte, com comandos constitucionais. Desculpe, né? E municipais, cinco tributos. E fazê-lo mais vigoroso, um pouco mais vigoroso. Então, não vou me mexer, não será nesta fase da Constituição. Imposto de renda, vamos eliminar a contribuição social sobre o lucro líquido, ficar um imposto de renda mais amplo. Também, a líquida e outras coisas, será discutido na fase da lei complementar. Nós podemos dar comandos constitucionais para o imposto de renda. Na base de consumo, dessa montoeira que eu falei, ficaríamos com dois tributos. Um IVA clássico, que estou querendo apelidar de imposto de bens e serviços, IPS, e um imposto seletivo monofásico, um ISI, um imposto seletivo monofásico. O imposto seletivo monofásico, nós já tivemos até 1988, que nós tínhamos impostos únicos monofásicos de energia, combustível, telecomunicações, transportes e minerais. Eu acrescentaria cigarros, bebidas, veículos, eletroeletrônico, doméstico, pneus e autopassos. Esses 12 itens seriam cobrados uma única vez calculado o valor deles, que chegaria até o consumidor. Não daria mais que 1.000, 1.500 empresas em todo o Brasil. E os demais itens da base de consumo, de circulação de mercadoria e de prestação de serviços, seria do IVA nacional. A Previdência Nacional, nós estamos trabalhando com este IOF, sairia da parte do IOF e iria virar um confins, uma contribuição de operação e de movimentação financeira para ajudar a sustentar a Previdência, que é o maior problema que o país tem hoje. Com esse modelo enxuto, o Brasil, com certeza absoluta, passaria a crescer o ano que vem, como a China, quando ela resolveu o seu problema. Nós passaríamos a crescer a mais de 5%, 6%, 7% ao ano. Devolveria os empregos, só para concluir, diminuiria o custo para o trabalhador, para a empresa e seria bom para o governo federal, o estado e o município. Ponto. Passar a bola agora para o deputado Vicente Cândido. Deputado, o senhor concorda? O senhor acha que o caminho é unificar, extinguir esse MSSS, migrar para o IVA? O senhor acha que é possível implementar isso? Daniela, primeiro agradecer que é oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do Raul fazendo esse debate e talvez para a surpresa aqui do telespectador, se existe um ponto de convergência entre o PT e o PSDB, pelo menos nas palavras do Raul, nos textos e nas posições que ele tem defendido, tanto na Comissão de Fiscalização e Tributação, de Finanças e Tributação e de Reforma Tributária, a pleno acordo, eu acho que ele está muito além do nosso tempo, inclusive aqui na média do Congresso Nacional. Eu vou torcer, vou militar e vou colocar toda a nossa bancada, Raul, e também o apoio partidário que a gente puder ajudar para aprovar o teu relatório, pelo menos no roteiro que você nos apresentou aqui no ano passado. Então, está dentro dos princípios da justiça tributária, está dentro dos princípios da simplificação tributária e você vai aqui corrigir uma distorção enorme do Brasil. A nossa taxa, a nossa carga tributária, ela é mais injusta do que alta. Tanto é que você disse aí que nós estamos na 24ª posição no mundo. Então, é errado afirmar que o Brasil paga muito imposto. Os trabalhadores pagam muito imposto, através do consumo e do salário. Agora, quem tem renda e quem tem patrimônio no Brasil é muito privilegiado. Se a gente conseguir acertar essa distorção no Brasil, a gente vai fazer aqui uma grande revolução na carga tributária brasileira, na justiça fiscal e na distribuição de renda. Então, meus projetos estão tramitando, as nossas posições, o deputado Raul conhece. E eu acho que nós vamos aqui ter muita sinergia. Eu vou torcer muito, vou militar muito para que a gente tenha sucesso nessa proposta e muito atrasado. Hoje, isso aqui talvez seja o principal problema do crescimento econômico, da competitividade, da distribuição de renda. O mundo está dizendo, o Brasil é um dos grandes países que campeão em concentração de renda. E sem uma justiça tributária é muito difícil você distribuir renda. Então, não vou entrar aqui. O que você acha que seria o passo inicial para equilibrar essa desigualdade na cobrança de impostos? É inverter, inverter, tributar renda e patrimônio. Tributar renda e patrimônio e ser generosos com salários. Hoje, salários até 20 mil reais aqui no Brasil, paga praticamente, junto com o consumo do ICMS, paga 54% da carga tributária no Brasil. Então, isso é um absurdo. Se a gente conseguir inverter isso, vamos dizer, numa matemática simples, já é uma grande revolução. Depois, a simplificação. O Raul é um grande sonhador, inclusive da receita, da unificação da receita. Tem muita coisa aqui que eu não vou tirar o direito de sonhar. Eu acho que a gente precisa colocar isso no debate. Se não for agora, um dia o Brasil vai ter que acordar e fazer isso. Se a gente quiser realmente ser a economia pujante, ser a economia competitiva, ser líder na globalização, nós vamos ter que passar por isso. Se não for agora, vai ser um dia. Também, na reforma política, já fizemos debates, estou relatando, eu acho que tanto na reforma política como na reforma tributária, nós vamos ter que apresentar um plano para 10 anos. Então, tem coisa que é de imediato, daqui a 2 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, para não assustar tanto, para a gente conseguir fluir o diálogo aqui nessa casa. Você abriu o programa fazendo uma afirmação que é meia-verdade, é um consenso. A reforma tributária, a reforma política é um consenso. Até que você apresenta o primeiro texto. Na hora que você apresenta o primeiro texto, começa a divergência. O formato ainda não... E é isso que nós vamos ter que superar aqui no diálogo, na conversa e no convencimento. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retornamos. O Câmara Debate volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma tributária, com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, relator da comissão especial sobre o tema. Deputado Raul, o deputado Vicente Cândido declarou apoio, PT e PSDB têm uma convergência em boa parte da sua proposta. E agora, o que precisa para essa proposta andar, chegar também a um acordo com o governo federal e estaduais? Isso. Nós temos pontos de entendimento, já temos uma tradição. Eu fui relator da lei geral da minha pequena empresa e fechamos a quatro mãos. Um PSDB, um democrata e dois petistas, que é o Zé Pimentel, o Vinhate e eu e o Carlos Meles. Fomos quatro esteios. Com o apoio do SEBRAE, que aliás, já pedimos também o apoio do SEBRAE, e o SEBRAE já contratou a FGV para nos ajudar. Nesse cálculo, na simulação. E temos quatro excelentes consultores da Câmara. E temos também agora uma conversa com o governo federal, com os estados e com os municípios, e com os empresários e com os trabalhadores. O Vicente Cândido e o NVR propuseram o Diese, para que sentasse a parte dos economistas, dos econometristas que têm as centrais sindicais. Então, agora, é como se fosse uma campanha. Temos que convencer que a nossa proposta é boa para o Brasil, ela é boa para as empresas, ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para os pobres, que nós vamos desonerar a comida, medicamentos, que ela é boa para o governo federal, para estados e municípios. Eu criei três regras de ouro, que estão no meu relatório inicial. Primeiro, não aumentar a carga tributária global, para pacificar. Vai aumentar a carga? Não vai. Fica sossegado. Vai ficar em torno de 35. Segundo a regra de ouro, União, estados e municípios, por cinco anos, não ganham e não perdem. Nós vamos pegar a arrecadação da receita líquida do último ano, ou a média dos últimos dois anos, fazer um índice, 100, cada um vai ter uma fração nos primeiros cinco anos. Do sexto ano, é o décimo quinto ano, você volta aos indicadores anteriores, vai aplicando. Ah, cresceu. Então, você vai ter 15 anos para poder fazer a transição de partilha. Porque o maior problema que nós detectamos, nesses últimos 30 anos, que eu estou aqui a 26 e 4 da Constituinte, que foi a Constituinte 87 e 88, foi a briga de partilha. Por isso que nenhum dos projetos de todos os governos que passaram, e da própria Constituinte, da revisão condicional, não foram aprovados na íntegra de reforma. E a ideia de fatiamento foi um fracasso retumbante de todos os governos. No Itamar, no Fernando Henrique, no Sarney, no Lula, na Dilma. Então, a reforma tem que ser global. E ela é o óbvio, é o simples. Para isso, nós precisamos do apoio de todos. Nós precisamos fazer um sistema mais enxuto. Eu, outro dia, conversei com um empresário de Santa Catarina, muito bem sucedido, dono de uma grande empresa de informática, ele quer doar ao país um sistema de cobrança no ato do pagamento. Mas tem muitas complexidades. Eu fiquei três horas e meia debatendo com ele, que eu achei que ia ter uma reunião de meia hora, chamado Miguel Aburrabi. Aliás, é o que os Estados Unidos já fazem. Quando você compra em qualquer cidade americana, a hora que você pagou, embora lá seja uma única operação final, o dinheiro da empresa vai para a empresa e o dinheiro do imposto já vai para o imposto, no ato. Então, nós estamos estudando também essa ferramenta tecnológica avançadíssima. Eu acredito que temos que construir o consenso para o bem do Brasil. Hoje não se trata de partido, de ideologia e de vontade. Eu estou sistematizando algo que está aqui há 30 anos, e o sistema nosso tem 50 anos, desde 1965, 1966, quando foi instituído o ICMS, consertar esses problemas, simplificar no modelo já existente e de consenso. Se você fala que tem a proposta do IPEA, tem a proposta do senador Tasso, tem a proposta do PT, tem a proposta do APIS, você tem a proposta do Zé Roberto Afonso, você tem N propostas, são todas primas e irmãs. São muito parecidas. Agora, eu vou passar a palavra ao deputado Vicente Cândido. O senhor concorda que essa transição na partilha pode melhorar o encaminhamento da proposta? Esse é um obstáculo, mas eu acho que nós teremos inteligência suficiente para superá-lo. Eu quero te sugerir, eu fiz a emenda para o orçamento aqui da casa este ano, para que a mesa diretora possa contratar entidades, ou até criar uma entidade para nos auxiliar nesses estudos. Você está pegando emprestado a ajuda do SEBRAE com a AGV, mas tem aqui 2 ou 3 milhões numa emenda minha, combinado com o presidente Rodrigo Maia, para que a casa tenha essa independência de análise de dados conjunturais ou estruturais, que é exatamente para isso. Excelente, excelente. Porque é um vexame quando você, às vezes, eu já me deparei muito com isso, você está analisando um projeto, uma comissão, e, às vezes, o deputado pede a nota técnica para o governo. Ou seja, aqui é um poder, o Legislativo é o poder dos poderes, nós temos uma supremacia. E um dos obstáculos que você está dizendo aí da repartição é falta de informação, falta de segurança para você decidir, que é origem e destino do ICMS. Raul, eu sou de São Paulo, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida de que São Paulo perderia com origem e destino. Eu acho, se não ganha, empata. Essa falta de dados também não se deve à confusão legal, que é o emaranhado de leis, que é nosso sistema tributário? Não, é base estatística mesmo, nós não temos uma tradição. Também, também, mas, olha, eu, na comissão, eu pedi para a Receita, para o Rachid, durante seis meses, eu fiquei me degrediando com a Receita para passar a informação para mim sobre PJtização. PJtização. Ele não passa. Não, nós temos dados porque nós municiamos a Câmara sobre o PL 4330. Depois de seis meses, Raul, eu recebi duas páginas genéricas, sem informação nenhuma, sobre PJtização, que, aliás, um dos rombos da Previdência pode ser isso. Imagina o ICMS, imagina os municípios, os municípios não sabem tributar, teve um estudo agora recentemente, nós vamos até pegar aqui para a comissão, o quanto você perde de Receita em IPTU, porque o prefeito ou não sabe, ou não quer, ou não faz de má intenção, porque prefere viver com a FPM do governo federal. Imagina o ICMS, o município não sabe tributar, e um dos critérios para você construir uma cidade, autonomia de uma cidade, de uma região, deveria ser auto-extentação. Aqui é o contrário, você incentiva a criação da cidade, depois você fica repassando recursos. Então, a Câmara precisa desses estudos, para que a gente possa decidir com segurança, para chegar aqui o governador, o governador Alckmin, peraí, qual a informação que você tem? Você está errado. A origem do destino é a essência do ICMS, e ela tem que ser praticada, e São Paulo vai ganhar com a origem do destino, porque São Paulo tanto é produtor, como é consumidor, onde tem a classe média da indústria. Se ele tem 34 do PIB, ele vai ter 34 da receita, que é o que ele tem hoje. Entendeu? A minha lógica é essa. Eu queria que você... Se o Estado tem 1% do PIB, ele vai ter 1% da receita. Eu queria que você avocasse essa emenda, eu fiz de acordo com o presidente, para a gente ter, pode ser GV ou qualquer outra entidade, que a gente tenha autonomia para fazer análise de dados importantes como esse. Eu posso sugerir, acrescentar a sua ideia belíssima, Vicente, você que é um estudioso profundo das matérias tributárias e outras tantas matérias, que você está relatando, como a nova lei eleitoral, da reforma política, é fazer uma junção das entidades. O governo tem IBGE, tem o IPEA, o próprio FGV tem ligações, a SEBRAE, e as demais entidades. O próprio Júlio César, que é da nossa comissão, que é um econometrista, que tem um book anual... Ele é um IPEA ambulante. Ele é um IPEA, e que o próprio presidente do IBGE, o Paulo Rabelo, falou, eu vou fazer o anuário estatístico Júlio César. Eu falei, olha, é porque eu me socorro daquelas estatísticas. Nessa hora que eu montei a minha palestra, buscar dados. Quanto tem no Brasil de elisão, de contencioso, administrativo federal, estadual, municipal, quanto que tem no CARF, e nos estados também tem CARF, quanto que tem na justiça. Eu fui juntando, eu juntei, acho que tem 6 trilhões, o tamanho do PIB. Quanto que é a renúncia fiscal? Eu estou estimando, além daquela que está no orçamento, 286 bilhões, só federal, estou estimando meio trilhão, 500 bilhões de renúncia fiscal anual. Estou estimando, também, a sonegação, o único estudo que eu achei, que dá 23% de sonegação, de 2 trilhões de arrecadação anual, 460 bilhões de sonegação no Brasil. Estou estimando, também, o custo, para receber o imposto, da União Estado e do Município, e o custo das empresas e pessoas físicas, para pagar. Que tem aí, 2.600 horas. Mas o valor, olha, são bilhões, deve ser, seguramente, 2 ou 3% do PIB. De 2 a 2,5. É. Então, estamos falando de 150 bilhões. Que com essas mudanças, essas gorduras desnecessárias, que é gorduras trans, não é? Nós vamos fazer um modelo enxuto, né? Fazer, eliminando as gorduras trans, você vai ter um sistema, onde o preço desse copo, não vai ter influência negativa, e você vai poder fazer, fabricar e vender para o mundo também. Então, o Brasil precisa acabar com o conflito interestadual, que é uma guerra terrível, importação, exportação. Olha, tem N problemas que dá para resolver da noite para o dia. Eu brinco assim, a nossa proposta resolve, mal-olhado, torcicolo, coqueluche, constipado, porque ela é simples. E é o óbvio que o mundo já fez, e nós não fizemos. Os países entram em crise? Entram, mas eles saem rápido, porque tem sistema tributário, mas, de todas as reformas, a tributária, a trabalhista, a previdenciária, que são reformas econômicas, seguramente, a tributária, dois terços. Dois terços do problema. Que é a hora que você resolver, a mesma coisa, ter feito uma ponte de safena ou um estente. Você vai lhe equipar tudo. Você vai gerar mais emprego, mais receita. Muito, vai crescer. E, o que você falou, distribuição de renda. O modelo tributário brasileiro é o mais concentrador de renda do mundo. Os ricos ficam mais ricos, porque a carga tributária dos ricos é diminuta no Brasil. Não é que é diminuta. Na estatística do IPEA, de 2005, se não me engano... 5% em cima de 5%. Não, não, não. A média. Não, acima de 30 salários, que ela para em 30 salários. A gente começa a ser regressiva. E o que ganha dois salários mínimos, 53,9%. Quase 54%. Ou seja, dá para resolver isso. Quando se tira imposto, comida no Brasil, é 34% de imposto. A média mundial é 7%. Deputados, a gente está com o tempo se esgotando. Eu vou pedir aos senhores para fazer suas considerações finais. 30 segundos para o deputado Vicente Cândido. eu falo para deixar para ele. Olha, muito obrigado. Vamos trabalhar e vamos estudar a matéria e vamos debatê-la. Olha, eu estou torcendo. Vamos trabalhar. Eu acho que o debate precisa sair daqui de dentro da casa. Algumas audiências públicas, eu acho que pareceres, artigos, debates, para que a gente ganhe os debates na sociedade e sensibilize o Congresso Nacional. Eu acho que a paciência maior que o Raul vai ter e as pessoas envolvidas é convencer os nossos pares aqui. Porque na sociedade o censo é comum, precisa fazer reforma tributária. Vicente, vamos fazer. Vamos fazer. Essa é a palavra. Vamos fazer. Palavra de ordem. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre reforma tributária com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Luiz Carlos Raul, e do PSDB do Paraná. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.